Em sessão que aconteceu na tarde de quarta-feira 4 de agosto e está disponibilizada no canal do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás no YouTube, a Segunda Câmara aprovou 81 processos. Foram julgados balancetes, aposentadorias, concessões de pensões e admissões de servidores da pauta 111 de cidades como Amaralina, Anápolis, Bonópolis, Carmo do Rio Verde, entre outras. A sessão foi presidida pelo conselheiro Valcero Brás. Participaram os conselheiros substitutos Irani de Carvalho Júnior, Flávio Luna e o procurador de contas Regis Gonçalves Leite. Acompanhe as redes sociais e o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia. TCM, o tribunal a serviço da sociedade.